Obrigado a vida que me inspira, me renova e me dá chance de evoluir diariamente. Obrigado a essa casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Obrigado às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. E obrigado às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Obrigado ao universo inteiro que conspira em favor de cada pensamento meu. Por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. E obrigado ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Querido Deus, eu agradeço por este dia. Agradeço por acordar, por ser capaz de ouvir, de ver e de caminhar nessa manhã. Me ajuda a começar esse dia com atitude para viver os meus sonhos e os meus propósitos. E não deixa nada tirar a minha estabilidade e o meu equilíbrio. Senhor, afasta de mim os maus olhados, a inveja. Afasta de mim as pessoas se querem se aproveitar da minha bondade e até mesmo lançar palavras de dor, de tortura e de maldição para o meu coração. Mas que o meu olhar, que os meus ouvidos estejam atentos a Ti, somente a Ti e a mais ninguém. Que o meu dia seja produtivo e cheio da sua presença. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.